Música Desde que foram encontrados os documentos que trazem a história da capital paraibana no arquivo da Câmara Municipal de João Pessoa, que a Universidade Federal da Paraíba tem se dedicado em recuperar essa parte histórica da nossa cidade. Nós conseguimos transferi-la, mediante todo um acerto com a mesa da Câmara, para a Fundação Casa de José Américo, onde foi realizada uma higienização para eliminar, que é uma etapa basicamente de uma limpeza, no qual se tira aquela poeira acumulada durante mais de séculos. E nós fizemos aí, junto com a equipe de história, junto com a Fundação Casa de José Américo, um registro preliminar desses documentos. Nós desenvolvemos uma ficha, nessa ficha nós fomos registrando o resumo do que havia em cada documento. Essa etapa ainda não está totalmente concluída, mas a gente já avançou bastante. Todo o processo de recuperação é bastante delicado e agora que já foi realizada a higienização dos documentos, uma nova etapa teve início, que é a digitalização de todos os papéis. O primeiro passo, obviamente, foi uma avaliação para vermos a situação das condições de conservação e preservação desses documentos. Como são documentos bastante antigos, do início do século XIX, então nós começamos um trabalho de digitalização preventiva, quer dizer, nós vamos digitalizar para preservar o máximo possível as informações e os dados, até mesmo para evitar tantos manuseios, caso algum pesquisador chegue, queira ter acesso aos documentos. E, na sequência, eles serão aqui encaminhados para o laboratório de preservação e restauração, para fazer os tratamentos necessários. E depois, no segundo momento, eles serão novamente digitalizados, porque quando passa por um processo de restauração, normalmente, eles podem sofrer alguma alteração e resgatar alguma informação que estava perdida, que não estava legível. Então, nesse momento, a gente faz uma nova digitalização. Cada folha encontrada, depois de digitalizada uma a uma, segue para o próximo passo, que é a restauração. Os documentos, eles já foram identificados e já foi feita uma primeira higienização. Após essa finalização da atividade de higienização como um todo, que vai ser removido todos os grampos, todos os restos de linha, abrir as encadernações de alguns documentos, porque eles precisam ser restaurados individualmente, aí nós vamos fazer um diagnóstico para saber qual é o tipo de intervenção que cada documento necessita. Então, se for falta de suporte, uma pequena obturação no documento, ou uma velatura, uma desacidificação, dependendo do tipo de tinta que for usada no documento, cada etapa tem um tempo, tem o tempo de secagem, tem o tempo, se for desacidificar, para ficar na solução, a secagem do documento. Então, é um processo mais demorado. Porém, existem documentos que estão em ótimo estado, e aí, no mesmo dia, a gente já consegue ter resultados. Os documentos que foram encontrados no final de 2017, trazem em seus escritos solicitações, como conserto de pontes, ordenamento de vias públicas, entre outros. Devido à importância desses documentos, que narra parte do dia a dia da cidade, no século XIX, a Câmara irá homenagear os 434 anos, apresentando o conteúdo dos requerimentos encontrados. Música 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 Música